Cara, depois de ter a conta roubada, ó, tô quase lá, ó, 20 mil seguidores graças a vocês, então bora compartilhar meu perfil e vamos que vamos, gente, 2020 promete, amo vocês. Olá, meus amigos, de pessoas, amigos, de pessoas amigas, meu, que são as pessoas aqui do Instagram, como vocês estão, tô passando aqui pra dar um bom dia pra todos vocês. Ah, mas é que são cinco pro meio-dia, então ainda é bom dia. Ah, Rodrigo, você acordou agora? Claro que não, né? Mas eu tinha outras coisas antes do que eu tava fazendo e já já também eu vou sair pro corre pra tentar resolver uns negócios, tentar resolver umas pendências. Por quê? Porque o mundo não para. Quer dizer, o mundo também para. Não o mundo. O mundo enquanto planeta. Por quê? O planeta não para. É um movimento de rotação transnação. O mundo enquanto planeta não para. Mas o mundo em cima do mundo, dentro, o que a gente... A gente para. Tá parado. Quer dizer, também não vou dizer que tá tudo também, 100% parado. Atualmente, inclusive, o lugar mais agitado do planeta é o congresso americano, que parece que a galera lá cansou do afastamento, falou, chega, acabou a quarentena, vai ter carnaval, sim. E invadiram. E aí que eu digo, o mundo não para, ele só, às vezes, alguma coisa para. E aí o congresso americano fica essa loucura. Qual é o segundo lugar que fica mais agitado no planeta? Twitter. Vocês usam Twitter? Eu não sei se vocês usam Twitter. Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu não usava Twitter. E aí eu recebi uma notícia de que meu Twitter foi verificado. Eu falei, nossa, então tem que começar a usar. Mas eu vou dizer para vocês que, além de eu achar ele difícil de usar, eu acho um pouco chato. E eu não sei, mas ele me parece ser uma rede onde as pessoas estão mais propensas a odiarem umas às outras. Enfim, de qualquer modo, eu recebi muita mensagem de muita gente falando que gostou. Quando eu mostrei os book tours, os programas das turnês ontem, e muita gente falou que gostou de saber algumas curiosidades. Então, às vezes eu penso em mostrar e eu falo, ah, mas acho que as pessoas vão achar chato. Ou, sei lá, às vezes eu penso, ah, vai ser repetitivo. Mas tanta, estou recebendo tanta mensagem de gente que gostou que eu vou ver outras coisas que eu tenho aqui que sejam interessantes e que vez ou outra eu possa passar aqui nos stories e mandar para vocês. E mostrar, quer dizer, mandar, não dá. Porque, ah, inclusive, eu tenho uma parte lá que eu tenho coisa repetida. Porque eu, na minha mente, não sei, vou dizer para vocês. Tá aí, vou dizer uma outra coisa, uma curiosidade. Eu montei minha coleção ao longo de, sei lá, muitos anos da vida. E eu montei minha coleção numa época que eu, quando eu comecei a coleção, eu lembro que o dólar era 1,70. Pode, pode, pode parecer mentira, mas já houve esse período. Então, assim, nesse mesmo período as coisas do Michael não eram caras, porque o Michael atravessava um período da história dele que era meio conturbado. Então, as coisas eram baratas. Então, muita gente me perguntando, pô, cara, quanto é? Onde você comprou? Eu comprei, cara, eu acho que eu vou dizer para vocês que 85%, 90% eu comprei no eBay. E eu tenho um avião. É que eu moro perto do Instituto Xavier de Escola de Mutantes, vira e mexe, eles saem para a missão e passa, faz esse barulho. Eu comprei no eBay, numa época que era tudo mais barato. Então, tem coisa, por exemplo, isso aqui é uma coleção de boneco, isso aqui é uma coleção de boneco dos anos 80, é tipo uma Barbie. Ó, é a coleção do Michael. Esses bonecos, eu juro para vocês, tem boneco que eu comprei por 10 dólares na caixa na época, porque a galera falava, Michael não vale mais dinheiro, não vale mais nada. E aí, meu, paguei 10 dólares e o dólar custava 1,80. E assim, nessa época eu pensava, ah, já que eu achei isso, eu vou comprar dois. E tem coisas, eu vou confessar para vocês, tem coisas que eu falava, ah, já que eu achei dois, eu vou comprar dois. Já que eu achei três, eu vou comprar três. Tem coisa que eu cheguei a comprar cinco. E tem coisa que eu já presentei pessoas, que eu vi que são fãs do Michael, e eu presentei. Mas eu ainda tenho coisas repetidas. Então, o que eu estou pensando? Eu estou pensando que dentre essas coisas que eu tenho repetidas, algumas coisas são bem interessantes. E aí eu estou pensando em fazer um sorteio aqui no meu Instagram, porque muita gente faz sorteio, né? De várias coisas. Tem gente que sorteia celular, tem gente que sorteia carro, tem gente que... Enfim, eu não tenho como sortear essas coisas. E como a galera que me segue é fã do Michael, talvez eu possa sortear um item raro do Michael. E alguns itens têm um valor relativamente bacana. Então, eu estou pensando em fazer. Eu só estudar uma forma de fazer esse sorteio ser bem bacana, funcional, e de vocês, quando participarem do sorteio, me ajudarem também de eu ganhar um pouco de seguidores. que eu acho que seria uma troca justa, eu acho, se vocês me ajudarem. Então, vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que eu já sei a resposta. Vocês estão interessados num sorteio de um item raro do Michael Jackson? Respondam. Sous-titrage ST' 501 Ele tava lá em cima comigo agora, ele desceu, ele desceu, ele gosta muito de assistir Simpsons, e ele percebeu que eu tô de camiseta do Simpsons, vendo o Simpsons, e aí olha, ele tá me abraçando praticamente, me dando muito amor, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, obrigado, agora foi até não ser louco É, uma coisa linda, onde você vai? Vamos para a academia, Rodrigo? Vem, Rodrigo Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês Eu acabei de ler um comentário assim Rodrigo, você pintou teu cabelo de roxo E aí eu fiquei tipo, ué, pintou meu cabelo de roxo? Mas de onde que eu pintei meu cabelo de roxo? E aí eu fui ver os stories O que que acontece? Acontece que eu não gosto de fazer stories de óculos Porque às vezes, ó, o reflexo, ó Eu não gosto E aí Como 90% das pessoas que usam o Instagram Eu gosto de usar um filtro pra esconder as imperfeições E parecer que eu saia de manhã tudo Sem perceber que eu tava de cabelo roxo Vou usar agora com o cabelo assim pra ver como fica Eu fiz com esse filtro, ó Só que eu Eu não percebi Porque eu fiz assim, ó E tava de boné, então, ó Deixou, deu um trato na pele E tal Aí, ó, eu não tô aqui Ficou aqui o roxo, ó Porque, ó, o filtro faz isso Porque, ó, tem... Ó os outros filtros aqui, ó Ó, tem uns filtros que altera muito, ó Parece que eu tenho os... Ó esses cílios, esse blush, esse batom Não dá Pelo menos o cabelo tá preto O que eu uso mais é esse que se chama Beauty Boy Que é do Anderson Bueno Eu uso esse filtro porque É Beauty Boy Eu sou um boy que quero que vocês achem que eu sou beauty Então é esse que é o filtro, entendeu? Esse que é o filtro que eu uso Fui usar aquele Fiquei de cabelo roxo Vacilação É... Sem filtro eu fico assim Por isso que... Raramente eu faço stories sem filtro Porque sem filtro É... Fica muito diferente É... Muito diferente E por aqui eu acho que eu conheço uma pessoa que era assim Mas enfim Sem filtro eu sou desse jeito Então eu uso o filtro pra dar aquela disfarçada Vocês dão uma olhada e falam Ah, esse cara aí até que tá bem e tal Mas sem filtro é... É essa aqui Ah, mas sem dúvida nenhuma Esse daqui é o melhor filtro de todos Porque... Cara, não tem como Ah, acordei feio Acordei não tô bem Acordei colheira Acordei inchado Não tem problema Esse filtro Garante tudo Morreu? Isso Tá, e como foi que sonhou? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh My darling I've hungered for your touch A long, lonely time And time goes by So slowly And time Can do so much Oh, 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 oh Tchau, tchau.